Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos ver aqui um vocabulário sobre acampamento em inglês. Então, você vai aprender aí todas as coisas, né, sobre esse assunto aí, esse vocabulário aí em inglês. Então, vamos lá. Começando aqui, ó, com CAMP. CAMP, que é acampar. E temos CAMPING. CAMPING, que é aí o acampamento, tá? CAMPER, 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 é a pessoa que está acampando, tá? CAMPSTOVE, CAMPSTOVE, CAMPSTOVE é o fogão de acampamento. STOVE é fogão e CAMP aí, né, de acampamento. Então, CAMPSTOVE vai ser aí o fogão de acampamento, tá? Aqui nós temos LIGHTER, LIGHTER, LIGHTER ou FLINT, FLINT, FLINT. FLINT, que é aí um isqueiro ou um acendedor, né? Esse FLINT é mais utilizado aí pra aquele acendedor que parece uma bederneira, tá bom? Então, vai ser esse acendedor aí que a gente risca, né, e sai a faísca, ok? INSECT REPLENT, INSECT REPLENT, INSECT REPLENT, INSECT REPLENT vai ser aí o repelente, né, de insetos aí. BLANKET, BLANKET, BLANKET é o cobertor, tá? E PEN KNIFE, PEN KNIFE, PEN KNIFE, que é aí o canivete, tá? Então, PEN KNIFE vai ser aí canivete. PRÓXIMO aqui nós temos ROPE, ROPE, ROPE. Ó, prestando atenção aí no som de R, tá? Porque muitas pessoas confundem ROPE com HOPE. HOPE vai ser aí esperança, é escrito com H, né, e tem esse som de HOPE. E aqui, ó, ROPE, 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 tem esse somzinho aí do R mais, né, ROPE, né, então mais aparente. Então, ROPE vai ser aí corda, tá? Nós temos aqui também THERMALS, 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 que é aí garrafa térmica, ok? DEHYDRATED FOOD, DEHYDRATED FOOD, que é a comida aí desidratada, né, que tem nos acampamentos. FIRST AID KIT, FIRST AID KIT, FIRST AID KIT vai ser aí o kit de primeiros socorros. FISHING, 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 que vai ser aí pescaria, né, então pescar vai ser aí FISHING. HUNTING, HUNTING, HUNTING vai ser aí caça, né, então geralmente aí no acampamento tem a caça, então HUNTING vai ser aí a caça. EQUIPMENT, EQUIPMENT, EQUIPMENT vai ser aí o equipamento que a gente utiliza, que no caso vai ser o equipamento de acampamento, né? FIREWOOD, 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 FIREWOOD vai ser aí a madeira, né, pra você fazer a fogueira, então madeira de fogueira aí, tá? Próximo aqui nós temos TENT, 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 que vai ser a barraca aí, tá bom? COMPASS, COMPASS, COMPASS que vai ser aí a bússola, tá? Foldable chair, foldable chair, foldable chair, vai ser aí uma cadeira que se dobra, né? Então, aquelas cadeiras que a gente utiliza, né? De tanto de praia quanto de acampamento aí. Sleeping bag, sleeping bag, sleeping bag vai ser aí o saco de dormir, tá bom? Então, sleeping bag, saco de dormir. Trailer, 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 que vai ser aí o trailer, né? Que geralmente leva as coisas, aquele carrinho, né? Onde você pode levar todos os equipamentos aí, tá? Lantern, lantern, lantern vai ser aí a lanterna, né? Que pode ser tanto com pilha ou aqui no caso, nesse caso aqui, é aquele lampião, né? Walking, walking, walking é caminhar, andar, né? Spade, 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 aí uma pá que você vai poder estar utilizando aí no seu acampamento. Roll mat, roll mat, roll mat é aquele colchão que você pode enrolar, né? E aí é tipo colchonete, tá? Então, roll mat vai ser aí o colchonete, tá? Fishing line, fishing line, fishing line vai ser a linha de pesca aí, tá? Walking sticks, walking sticks, walking sticks são esses, aquelas pauzinhos, né? Que as pessoas utilizam para ajudar aí na caminhada. Então, é como se fosse uma bengala, só que não é uma bengala. É específico aí para o acampamento, para a caminhada aí, né? Binoculars, binoculars, binoculars vai ser aí o binóculo, tá? Binóculos aí. Hiking, hiking, hiking é fazer caminhada, tá? Então, sempre que você vê aí hiking, é uma atividade aí de fazer a caminhada, ok? Boot, boot, boot que vai ser aí as botas, né? Van, van, van que é uma van, né? E hat, hat, hat que vai ser aí chapéu, tá? Próximo aqui nós temos fishing rod, fishing rod. Fishing rod vai ser aí a vara de pescaria, né? Então, aí fishing rod. Flashlight, flashlight, flashlight vai ser aí a lanterna, só que nesse caso aqui é aquela lanterna que pode ser a pilha ou bateria. Então, aqui é diferente desse lantern, né? Então, a gente tem aqui o lantern, que é mais parecido ao lampião, mas também pode ser aquele tipo de lanterna. Mas aquela lanterna mais específica, que é essa aqui, vai ser aí flashlight. Então, ó, flashlight, ok? Próximo aqui nós temos water bottle. Water bottle. Water bottle, que vai ser aí a garrafa de água, né? Que você precisa levar aí pro acampamento, né? Folding knife. Folding knife. Folding knife é canivete, né? Então, essa faca, né? Que você pode dobrar, né? Então, fold knife pode ser aí a faca, né? O canivete também, né? A gente tem dois jeitos de falar canivete. Tanto aqui o folding knife ou aqui o pen knife, tá? Então, nós temos dois tipos. A diferença é que o pen knife vai ser só esse, que tem só a faca. E aqui, o folding knife é esse que tem vários utensílios. Tem os tacarrolhas, tem o canivete, tem a faquinha de serra, né? Que tem vários outros utensílios aí, tá bom? Próximo aqui nós temos backpack, 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 que vai ser aí a mochila, tá? Então, a mochila aí que você vai levar as suas coisas do acampamento, ok? Map, 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 map é o mapa aí, né? Que a gente tem que tá utilizando, né? Pra se localizar. Campfire, campfire, campfire vai ser aí a fogueira. Teacher, mas não pode ser só fire. Fire vai ser aí o fogo, né? E algumas pessoas aí utilizam também fire pra falar em fogueira. Mas a fogueira mesmo, quando a gente tem, né? A gente utiliza campfire, que dá mais esse sentido mesmo de fogueira, tá? E não só de acampamento. Tem o camp aqui, mas você pode estar utilizando tanto pra acampamentos ou tanto pra falar aí sobre as fogueiras no geral, tá bom? Próximo aqui nós temos teapot. Teapot. Teapot, que vai ser aí a chaleira, tá? Então, sempre que você quiser falar chaleira, né? Vai ser aí teapot, que é bastante útil aí no caso de acampamentos, né? Pra você esquentar a água, né? Fazer um chá ou fazer alguma coisa. Aí, né? Pot é panela, tá? Então, panela no geral. Também você utiliza, né? Pra fazer a sua comida no acampamento. Pot. Mas aqui, teapot vai ser aí mais específico, que é aí de chá, tá bom? Então, teapot vai ser aí a chaleira. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui sobre acampamento em inglês, né? Pra você aprender esse vocabulário. Caso você for acampar, você já sabe aí falar todas essas expressões e essas palavras sobre acampamento. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários se você gostou da aula de hoje. Qual foi o vocabulário que você aprendeu aqui comigo? Qual outro assunto que você quer ver por aqui? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações pra que você não perca nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!